Leicinho aqui na cabine do Futebol Araxá, vamos jogar na área aqui, que tá magnífico, tá feliz com a volta do Cruzeiro aqui na tela, vamos jogar uma telinha aqui pra mostrar a alegria do Cleicinho. Cleicinho, enquanto o pessoal vai vendo as imagens, a comemoração do Canissário lá na tela, eu pergunto a você, você estava aqui dando aquela auxílio, apoiando a equipe do Araxá, agora eu te pergunto, você que foi um grande atendente, jogava demais, fazia no sul, salve mais, tá te falando, salve. Primeiramente, muito obrigado, Caio César, é um prazer estar com vocês aqui no Futebol Araxá, muito tempo afastado do futebol, mas eu sou um grande amigo do Paulo, nós começamos no Rio, junto com o Futebol Marono, o sofrimento é que não é fácil não, mas o Paulo desenvolveu com o Thiagão, com o pessoal todo aí do Araxá, um trabalho importante, que eu ouvi você falando aqui, comentando, um trabalho muito importante, o Araxá tem 17 anos, primeira vez na semifinal, e esse ano, próximo de 2023, nós estamos vindo com um projeto muito ansioso aí para a chance, vou participar com eles, eu agradeci muito o convite, fiquei muito feliz, só que, como eu estava viajando muito, não deu para participar do campeonato inteiro, mas o ano que vem nós vamos vir forte aí, com certeza vai ser um time forte para mais peças novas aí, para complementar esse brinco aí, para a gente brigar pela final. Tinha algumas danças aí, o ataque, o Araxá se acabava, os pecados e perdendo, mas eu tenho certeza que eu falei assim, meu Deus, que dança eu, né? Talvez a gente, quem está lá dentro é que erra, né? Mas nós treinamos muito ontem finalização, porque nós precisávamos dos gols, né? Mas isso aí é com o tempo, nós vamos desenvolver o trabalho, com certeza, aí a gente tem que ter calma para fazer o gol, né? Dentro da área, quem é atacante não pode perder uns gols decisivos, é mais de uma fase 10 para ser final, 20 anos, a final do Carvalho Camarulho. Valeu, Tricinho, um abraço. Leve os meus abraços, estenda-os ao treinador Pautata, ao Tiago e a toda a equipe da Araxá, para eles não baixarem a cabeça, porque o trabalho foi bacana, foi merecedor, o Araxá se fez história, não somente do Torreira Valoranturê, mas também tem chegado pela primeira vez em semana, o trabalho tem que ser elevado. Muito obrigado, eu tenho certeza disso, tem que elogiar mesmo o trabalho deles, né? Eu comecei agora, mas nós vamos continuar, da continuidade desse trabalho, e parabenizar você, né? Também, quando você começou com o futebol Araxá e está aí, você me recebeu também, muitos abraços e parabéns de você. Valeu, obrigado, esse foi Tricinho, um dos maiores jogadores do nosso futebol araxaense. E aí E aí Tchau.